Olá, eu sou o Mestre Internacional Evandro Barbosa e este é o volume 1 sobre a abertura escocesa, onde eu vou analisar a variante principal com lance 4 e bispo C5 das pretas. A abertura escocesa surge após E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, E por D4, cavalo por D4. Ela é a segunda abertura mais jogada contra E5, ficando atrás somente da Rui Lopes. E a escocesa, ela fez parte do repertório de fortes jogadores, sendo um deles o ex-campeão mundial, Ger Kasparov, e hoje em dia faz parte do repertório de vários jogadores de elite, como Karuana, Giri, Kalsen, Yu Yangi, Neg, entre outros. E a abertura escocesa, ela ganhou muita popularidade nos anos 90, quando Kasparov a utilizou com muito sucesso no match contra Karpov e em várias outras partidas. Mas de lá pra cá ela ficou um pouco carente de ideias. E somente em 2010 e 2011 que foram surgindo novas ideias na escocesa. E agora ela voltou a ser uma arma muito perigosa contra E5. Na variante de bispo C5, que eu vou analisar nesse primeiro volume, a variante principal sempre foi bispo E3. E por exemplo, dama F6, C3. Depois de dama F6 também foi tentado o cavalo B5, mas eu não acredito que o branco consiga vantagem nessa posição. Depois de bispo E3, F3, dama H4, as complicações que surgem aqui, eu acredito que são bem favoráveis às vezes as pretas. E na variante principal, com C3, cavalo G7 e bispo C4, já não é tão fácil encontrar ideias novas para o branco. Inclusive em 2009 o Kalsin tentou essa variante contra o Leco, usando uma ideia bem interessante que foi um sacrifício de peão, com F4 nesse momento. Depois de dama E4, bispo F2, bispo D4, C4, cavalo G6 e G3. E nessa posição as brancas tem um par de bispos e o cavalo em G6 ele está fora de jogo. E as brancas ganharam uma partida muito interessante. Mas hoje em dia essa ideia já não tem mais o mesmo efeito como teve na partida do Kalsin contra o Leco. Então a variante que eu vou analisar contra o lance bispo C5 é o branco jogar cavalo B3 agora, que é uma variante que evoluiu bastante nos últimos anos e tem várias ideias interessantes que foram desenvolvidas nesses últimos anos. Uma das ideias de cavalo B3 é que as brancas vão seguir, por exemplo, com o cavalo C3 e em muitas posições elas vão jogar com Dama E2, Bispo E3 e Rock Grande. Levando para posições estilo Siciliana, com Rock em aulas opostas. Assim levando para uma posição muito boa para lutar pela vitória. Bom, essa é só uma das ideias que as brancas possuem nessa variante. E durante esse treino nós vamos ver várias outras ideias. Então vamos lá!